Fizemos uma experiência em salas de cinema para provar uma teoria sobre a nossa sociedade. Dizem que estamos a menos de 6 graus de separação de uma pessoa importante, seja de onde for. Criamos Pola em Ação. Alguna vez has conhecido a um deportista de élite? De esos que vão a Olimpiadas, ganam torneos e medallas e levantam pasiones em todo o mundo? Sim? Pois levanta-te do assento, por favor. Agora levanta-te se has conhecido a um músico famoso. Tínhamos a certeza de que não estariam assim tão longe. Em todas as salas e sessões, havia alguém que conhecia pessoalmente um desportista, ou um músico, ou um ator famoso. O que confirma que não são pessoas inacessíveis. Mas na verdade, queríamos demonstrar outra coisa. Agora levanta-te se alguma vez has conhecido a alguém que tenha tenido Alzheimer. Ou algum tipo de cáncer. Ou uma enfermidade cardiovascular, como um infarto. Olhe para o público. Está toda a gente de pé. Mesmo que possamos sentir que estamos sozinhos, todos estamos a 0 graus de uma pessoa com uma doença grave. E neste caso, preferiríamos não conhecer ninguém com estas doenças. É por isso que investigamos. Porque, sobretudo nesta época, queremos que desfrute da companhia de quem mais gosta. E em 2023, iremos continuar a apoiar a investigação e a inovação na saúde e o talento científico. Para que continue a ter por perto as pessoas que são realmente importantes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto